Ministro, eu só queria retomar um pouco da relação com os militares. Tem dois temas agora no começo do governo que podem gerar algum tipo de atrito. Um é a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que já foi anunciada pelo ministro Silvio Almeida quando ele tomou posse no cargo de ministro dos Direitos Humanos. E o outro é a demissão de militares, de cargos comissionados. Esse é um tema caro ao presidente Lula na campanha. Eu lembro em abril do ano passado ele falava que levaria isso adiante, que tiraria cerca de 8 mil militares de cargos comissionados. Eu queria saber como tem sido esse diálogo com as Forças Armadas, que critérios que vocês vão usar para fazer uma reestruturação desses cargos e também o que tem sido falado com as Forças Armadas sobre a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi extinta nos últimos dias do governo Bolsonaro. Cristiane, o diálogo com as Forças Armadas tem a ver com as competências constitucionais das Forças Armadas. liderado pelo ministro da Defesa, que tem coordenado essa ação das três Forças Armadas e tem tido a habilidade necessária nesse momento, inclusive, de enfrentar resistências que eventualmente possam acontecer, porque parte delas, das pessoas, foram contaminadas pelo ambiente do Bolsonaro durante quatro anos. em relação à presença de militares em papéis que não são papéis exclusivos e afeitos das Forças Armadas, não é um diálogo com as Forças Armadas em si, é uma avaliação individual da atuação. Por exemplo, o absurdo que foi feito no governo Bolsonaro de uma verdadeira intervenção militar no Ministério da Saúde, colocando pessoas lá que tinham total desconhecimento em relação à máquina da saúde, o próprio ministro Pazueiro dizia que não conhecia o SUS. Então, nós vamos ter o critério, seja para militares ou para civis, o critério que tem que ter da competência, da capacidade daquele dirigente, daquele agente público, naquela função que cumpre. Nós tivemos uma ação imediata no começo do governo, que foi a exoneração de um certo nível hierárquico, e isso envolveu, inclusive, militares que estavam alocados em postos que não eram adequados. E cada ministro vai, de forma muito detalhada, ver não só militares, mas civis, se estão apropriados ou não para aquele papel que estavam cumprindo. Aqueles que não estão apropriados naquele papel devem ser remanejados por outras pessoas, por outros quadros técnicos, inclusive que possam ter visões diferentes para que a gente possa implementar o programa de governo. O tema da memória e verdade é um tema fundamental, não só do Brasil, mas de qualquer país. Aliás, nós temos que fazer uma recuperação da memória do que foi a pandemia no Brasil. Eu, como médico, como infectologista, como parlamentar, inclusive, que fiscalizou as ações do governo, acho que é fundamental o Brasil conservar a memória daquilo que foram os erros na pandemia, apurar o que tem que ser apurado, a postura da CGU em relação a verificar as atitudes de sigilo, se tiver alguma coisa inapropriada, porque a memória é importante, não no ato de revanchismo, mas a memória tem um papel pedagógico para que erros, crimes, não sejam cometidos de novo, como aconteceram na pandemia. E, certamente, o debate da memória e verdade será conduzido pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é muito orgulho de a gente poder ter um ministro como ele conduzindo, debatendo os direitos humanos, será feito, retomado, dentro do ambiente institucional, dentro do ambiente constitucional, sem qualquer espírito revanchista, mas algo fundamental do ponto de vista pedagógico, para que o Brasil, que ontem quase sofreu um golpe de Estado, não corra mais qualquer tipo de risco de atitude antidemocrática.